Vou em busca da alegria, eu sei onde vou parar. É na Bahia. Pimenta Nativa, no auge da animação, veio fazer a festa no Terral com a sua poesia carnavalesca. Pimenta Nativa Pimenta Nativa, no auge da animação, veio fazer a festa no Terral com a sua poesia carnavalesca. Pimenta Nativa, no auge da animação, veio fazer a festa no Terral com a sua poesia carnavalesca. Pimenta Nativa, no auge da animação, veio fazer a festa no Terral com a sua poesia carnavalesca. Pimenta Nativa, no auge da animação, veio fazer a festa no Terral. Pimenta Nativa, no auge da animação, veio fazer a festa no Terral. Pimenta Nativa, no auge da animação, veio fazer a festa no Terral.